Pensa a sua pergunta e escolha uma carta. Nesse momento, quero que você se concentre nisso. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal Pai André Silva no YouTube, ok? Clique no sininho para receber notificações, deixe sua pergunta, dúvida, santo de comentários e faça uma consulta às cartas, você estarou conosco. WhatsApp 553299848102, Thiagoado, e vamos lá. Tem três opções, são três montinhos, escolha o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro. Vamos ver uma resposta rápida aí. Olha, toma cuidado no que você está fazendo, porque estão de olho em você, tá? Estão de olho, pode ser o rival, pode ser gente querendo te prejudicar, então dá uma recuada no que você quer avançar e mais cuidado. Segunda opção, finalização de alguma coisa aí que está te abordando, resposta negativa na sua pergunta, está finalizando esse relacionamento, finalizando em alguma coisa, pode estar finalizando os problemas, pense bem, reflita. Terceira opção, linha do destino, resposta positiva para você. Essas coisas estão tendendo a se cumprir da melhor forma possível. Pensamento positivo e comum e com o universo, seus desejos, porque eles vão se realizar, ok? Vem fazer uma consulta às cartas para o Tarot. WhatsApp 5532991848102. Estou te aguardando. Axé!